Meio Ambiente, Jornada Hesler, iniciou nesta semana, junto à Semana do Rio, que também integra a programação. Até o dia 26 de novembro, São Leopoldo realiza a quinta Jornada Hesler e a primeira Semana do Rio, que tem como tema Rio dos Sinos de Todos e para Todos. A data foi escolhida em função de novembro ser o mês de aniversário e morte de Henrique Luiz Hesler e, quando se celebra, no dia 24, o Dia do Rio. De acordo com o titular da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Henrique Prieto, o objetivo destes eventos, que ocorrem simultaneamente, consiste em despertar, principalmente nos estudantes, o exemplo de Henrique Luiz Hesler, pelo seu pioneirismo na defesa do meio ambiente. Além disso, outros objetivos são resgatar a história do Rio dos Sinos, relacionando a chegada dos colonizadores alemães, demonstrar as belezas do rio, como as aves e animais do ecossistema, atingir a população que não tem acesso às atividades de educação ambiental e apresentar consequências pela disposição irregular de resíduos, nas enxurradas, alagamentos e a poluição das águas. Durante a quinta jornada Hesler e a primeira semana do Rio, estão previstas atividades itinerantes, como palestras de educação ambiental, apresentação teatral, mini-usina de reciclagem e contação de histórias. Ações e locais próximos a cada um dos arroios da cidade, onde serão contemplados estudantes das redes municipais, estaduais e comunidade em geral. Também estão programadas navegações ecológicas a bordo do Martim Pescador e atividades complementares no centro de evento, o Caminho do Rio e a exposição Mundo Aquático entre os dias 17 e 19 de novembro. Del Morais Júnior para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão.